Uma entidade filantrópica de Campinas está com atendimento ameaçado por falta de dinheiro. Há dois meses, a instituição não recebe o repasse de verbas da Prefeitura e do Governo de São Paulo. A associação que foi fundada em 1989 presta atendimento clínico terapêutico a crianças e adolescentes diagnosticados com autismo. Um distúrbio neurológico que afeta o comportamento e altera o modo como a pessoa se relaciona com as outras. São quase 200 jovens assistidos. Aqui eles contam com alimentação, tratamento psicológico e participam de oficinas para o desenvolvimento motor, sensorial e mental de cada um. A instituição filantrópica recebe 150 mil reais por mês do Governo do Estado, pouco mais de 21 mil reais da Prefeitura de Campinas, além de doações. O problema é que nos dois primeiros meses deste ano, os repasses não foram feitos. Os 64 funcionários da associação estão sem receber os salários e os fornecedores também não foram pagos. Por enquanto, ninguém deixou de trabalhar e os alimentos, por exemplo, estão sendo entregues nas datas. Por enquanto, a gente está conseguindo se manter, os salários estão atrasados há dois meses, os fornecedores, os encargos sociais. Então, nós vamos levando até o momento que é possível, né? Depois vamos ter que parar. A unidade é a única na região que presta esse serviço de graça à população. Para a Maria Aparecida, o futuro incerto da da Campi é visto com muito medo. O filho dela, que tem 19 anos, frequenta o espaço a 16. Ela teme pelo desenvolvimento do filho. O Danilo sabe a hora, o Danilo sabe a hora que ele vai vir aqui, que ele vai embora. Ele já, quando desce do carro, ele já fala, quatro e meia, vamos embora. Então, tem aquela coisa toda, quer dizer, se parar é muito complicado. Além dos 198 atendidos por mês, existem ainda outros 140 que estão na fila, esperando por uma vaga. Mensalmente, são gastos cerca de 250 mil reais para manter os trabalhos.